Então meu pacote, então então, eeeh E é tudo barato Você que é o pacote da novidade Me diz que já ouviu esse novo santa da Mastene Tamastene? Eeeh, santa da mata Vai calhar sua bunda no ar Ela quando te dá assim não brinca É caca, mas vou te levar na quebrada Já que você não viu, vamos bazar Só o meu, uma tropeira, merda Cassis Produções, boa noite Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá 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 Vamo lá, 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 vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá É batida cega, badalada, não olhos pra trás Atrás é lugar de razagem Pense um pouco no teu trabalho, cuidado com os trãs Se podo te matar, por que não parar e dançar? Se tu já provaste o morango, sabes que aquela fruta é muito gostosa O sol vai te levar na lua, vai se apagar tudo sem muita demora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E o bomba no ar, todo mundo a rebolar E o bomba no ar, todo mundo a rebolar E o bomba no ar, todo mundo a rebolar E o bomba no ar, todo mundo a rebolar Aie aie aie, quero pão pô no ar, todo mundo a rebolar Aie aie aie, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Aie aie, quero pão pô no ar, todo mundo a rebolar Aie aie aie, novo projeto, novo flow, nova partida, novo show Eu sei que tu vai afetar toda a multidão que tá sempre a confortar Vocês verão que vem depois ali, vocês que têm que analisar Falar a verdade, você de tanto falar, já querem me enfraquecer Quem me aquece ou remexer, a dança é mexer o bumbum Vamos fazer da noite forma número um Se tu conseguis rebolar, fica na roda, diga sou a número um Cada minuto fica doce, palavra pra passar já não tá na minha mente A normal tá vivo presente, isso mande com o seu voz quente A negra muito bem calheta Vamos lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Aie aie, quero pão pô no ar, todo mundo a rebolar Aie aie, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Aie aie, quero pão pô no ar, todo mundo a rebolar Aie aie, quero pão pô no ar, todo mundo a rebolar Aie aie, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Aie aie, quero pão pô no ar, todo mundo a rebolar Aie aie, aqui vieste pra dançar, cuidado com aquilo que não vais demonstrar Chega o momento de animar, vamo entrar na roda sem parar de dançar Minha batida é muita carga, faz-se espalhar como perfume de Angola Concretamente de Luanda A tropa ficou pra depois, neste momento só faz pensar o que é bom DJ vai pegar nessa cena, vai animar, tem tudo com muito som As coisas certas do verão, vamos curtir todos com muita animação Já não causaram e perceber, já vamos fazer tudo com muita atenção Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Aie aie, quero pão pô no ar, todo mundo a rebolar Aie aie, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Aie aie, quero pão pô no ar, todo mundo a rebolar Aie aie, quero pão pô no ar, todo mundo a rebolar Aie aie, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Aie aie, quero pão pô no ar, todo mundo a rebolar Ai, 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 ai